oi capopeiras tudo bem com vocês então hoje a gente vai reagir a viben o debut solo do young jake do god7 que é o ultimo integrante do god7 a fazer seu debut então vamos lá pro vídeo que eu to animado então vamos lá três e foi nossa o cabelo dele pelo visto vai ser uma vibe mais buju vibes tentando da música vibe né a voz dele eu nunca tinha uma prestada atenção na voz dele nossa gostei refrão bem calminho nossa gente eu amei é bem simples né gente eu achei nossa eu amei e já mudou de recinário nossa eu gostei mais desse cenário e desse look dele nossa eu amei gente tá perfeito perfeito eu não esperava pra uma música assim real esperava pra uma música triste né mas essa não é uma música vibe de vibes olha o refrão eu achei esse refrão gente super diferente vibe e tem criografia tem criografia vem o high note gente vem o high note gente tava esperando por isso vibe 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 tô ansioso já pra ouvir o mini álbum né que se chama colors vibe vibe fui embora eu adorei esse debut solo dele gente superou minhas expectativas porque eu pensei que ia ser uma música mais triste né uma música good vibes eu amei amei os looks que eu uso eu amei o cabelo a cor do cabelo dele que é meio castanho meio rosa tá muito diferente muito diferente eu adoro o referão vibe vibe eu amei mas foi esse vídeo de hoje esqueça de se inscrever e deixar seu like me seguir nas redes sociais tchau tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri